Hoje você vai aprender a fazer esse sabão sem óleo, gente, feito com amido de milho. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nada. Então vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar nossa receita vamos utilizar 3 litros de água em temperatura ambiente. Vamos colocar em uma bacia. Essa receita vai ser um pouquinho diferente das demais, tá, aqui do canal. Por quê? Como essa receita é dos cortes da live de sexta-feira e as lives de sexta-feira são do mestre mandou, onde os inscritos fazem o sabão. Então vai ser um pouco diferente porque vamos usar alguns ingredientes diferentes e eu vou falar para que serve cada um, mas não é obrigado você usar, é opcional. Eu vou mostrar para vocês aqui na descrição essa receita completa e a alternativa dela, tá, para quem não quiser colocar esses outros ingredientes. Agora aqui nesses 3 litros de água eu coloquei 200 gramas de amido de milho, tá, amido de milho mesmo aquele de mercado. Vou misturar muito bem até que esse amido de milho se dissolva por completo, tá. Eu vou mostrar para vocês primeiro essa receita do amido de milho, até que ponto você chega para fazer ela simples. O restante da receita eu vou dar praticamente uma aula para vocês dos outros ingredientes que vamos utilizar, tá. Eu vou falar para vocês para que serve cada um, para tirar dúvida de todo mundo, tá. Exemplo como o ácido sulfônico, a betaina, a ureia técnica, entre outros. Eu vou falando para vocês cada um, tá, e para que serve. Então fica ligado aqui no vídeo que eu não sou de enrolar, tá. Só vou explicar para vocês esses ingredientes novos que vamos começar a implantar no canal. Mas é opcional. Reservei aqui do lado minha bacia que estava com amido e a água. Vou colocar 4 colheres de sopa de soda cáustica em escamas, tá. Vou diluir em 200 ml de água em temperatura ambiente. Se você quiser utilizar somente 3 colheres de sopa, pode utilizar que também vai dar certo. Vai ser até melhor para você para abaixar o pH desse sabão, tá. Usei 4 colheres porque foram os inscritos que escolheram. Vou dar uma misturada muito boa aqui até dissolver essa soda por completo. Não coloque a soda dentro da sua receita enquanto ela não estiver totalmente dissolvida, tá. Bernardo, mas eu tenho que esperar ela esfriar? Não precisa, tá, gente. Pode colocar ela quente mesmo. É só você colocar com cuidado e aos poucos. Vou misturar aqui e já vamos para a próxima parte. Peguei minha bacia novamente, voltei a misturar o amido de milho com a água e vou começar a colocar essa soda cáustica já diluída. Vocês vão começar a observar que ele vai começar a mudar de cor, tá. Esse amido de milho praticamente ele vai ter uma reação que parece que ele está cozinhando. Parece que você está fazendo um mingau dentro da panela. Vocês vão ver como ele vai começar a mudar de cor, ficar mais transparente, tá. Essa receita do amido de milho é muito tranquila de fazer, tá, gente. Você pode fazer aí sem medo que dá super certo. Ó, vocês podem ver, ó, nem cortei o vídeo nem nada. Estou colocando a soda aos poucos e sempre misturando. E vocês vão ver que a reação é rápida que acontece, tá. Não é igual a receita de óleo que a gente tem que ficar misturando até chegar no ponto de vela ou ponto de traço. Se você colocou a soda cáustica aí, ele já pega ponto de sabão, tá. Ótimo, olha aí. Tá vendo? Fica um gel bem bonito. Agora é simples. Se você quiser fazer a receita simples, você vai colocar mais água aí. Se ele ficar meio babento, é só colocar álcool aos poucos e misturando até tirar a baba. Bernardo, mas eu não tenho álcool aqui. Não quero colocar álcool porque o álcool ele tira a espuma do sabão. Ótimo, pode utilizar um pouco de detergente industrial. O detergente que a gente compra no mercado. Que além de dar espuma, ele ainda vai ajudar a tirar essa baba do sabão, tá. Aqui eu vou fazer um pouco diferente porque nós estávamos em live, tá. Mas se você quiser fazer a receita simples, são esses ingredientes. Você vai colocar mais água. Vai colocar o detergente ou álcool. Vai colocar a essência que você quiser. Vai colocar o corante que você quiser. E se você quiser colocar outra coisa adicional, você pode colocar como açúcar, como sal, para dar uma espessada. Como o bicarbonato, vocês podem utilizar, tá. Até mesmo o lauril, que às vezes a gente usa muito aqui no nosso canal, tá. Então não tem mistério algum. Agora vamos começar a colocar os outros ingredientes que eu vou explicar um a um, para que serve cada, tá. Lembrando que é opcional o uso deles. Vamos lá. Então, gente. Aqui, tá. Para voltar com a receita, vou colocar mais um pouco de água. Só para deixar esse sabão mais fino, tá. Para não deixar ele nesse ponto de gel. Porque ele está bastante babento. Se no final da receita ele estivesse com baba. Aí sim, eu ia fazer essa técnica do álcool ou do detergente, tá. Mas não foi preciso, porque a baba saiu sozinha. Aqui eu tenho 100 ml de água sanitária, tá. Essa água sanitária é aquela que a gente compra no mercado normal. Tem muitos lugares que essa água sanitária é conhecida como que boa, tá. É isso. Água sanitária que boa é a mesma coisa. Eu coloquei água sanitária, agora eu estou colocando 3 colheres de sopa de açúcar diluída em 200 ml de água em temperatura ambiente. Se você quiser fazer com açúcar cristal, pode até fazer. Mas ao invés de fazer com água em temperatura ambiente, você dissolve ele com água fervendo, tá. Porque vai ser mais fácil para você dissolver. Estou misturando muito bem e vamos para o próximo ingrediente. Agora que começa aqui os ingredientes novos. Aqui eu tenho 100 ml de ácido sulfônico, 100 ml de betaina diluída em 200 ml de água em temperatura ambiente. Misturei muito bem. Estou adicionando na minha receita. Bernardo, para que serve o ácido sulfônico e a betaina? Vou falar um a um para vocês, tá. Mas já vou adiantar para vocês que ambos são tensoativos. Mas Bernardo, eu estou boiando aqui. O que é um tensoativo? Gente, o tensoativo, ele é mais conhecido como surfactante. Ele ajuda, tá, a diminuir a tensão entre dois materiais. Por isso, ele é bastante usado na parte da saboaria. Além de ajudar na textura e na estabilização da sua receita, ele ainda ajuda na mistura entre líquidos e sólidos, tá. Ou óleos e água, tá. Então, ele faz com que essa mistura se torne melhor. Mais grosseiramente falando, ele faz com que o óleo e a água se misture, tá. Então, por isso, tem o ácido sulfônico, que ele é mais um espessante. Ele ainda ajuda a reduzir o pH da receita, porque ele é um ácido, tá. Ele tem um pH mais ácido, por ser um ácido, lógico. E ele também ajuda na expressão do sabão. Isso, o ácido sulfônico. Ele vai deixar o seu sabão mais grosso. E ele também vai dar espuma no seu sabão. Então, ele é ótimo. Para quem quer investir e comprar o ácido sulfônico, pode comprar, que não é nem um pouco perigoso, tá. Você pode colocar a mão nele, que o máximo que você vai sentir é uma esquentadinha na mão. Além disso, por ser um ácido, ele ainda ajuda na remoção de sujeira. E a betaina, normalmente, o pessoal usa mais para fazer shampoo, sabonete. Mas nós colocamos nessa receita para testar. E a betaina, ela serve para ajudar na limpeza, porque ela também é um sulfactante, tá. Que é um tenso ativo. Mas ela também tem propriedades de hidratação. Então, se você colocar a mão nesse sabão, se ele tiver com o pH correto, a betaina vai ajudar ao sabão não machucar a sua pele quando você entrar em contato com esse sabão, ok? E a betaina também vai dar mais espuma no nosso sabão. Como é um sabão de amido, de milho, foi bom a gente ter colocado o ácido sulfônico e a betaina, porque eles ajudam tanto na limpeza quanto na espuma, tá. Porque esse sabão não é de óleo. Se você quiser fazer ele normal, é só você substituir esses ingredientes pelo detergente. O detergente já vai ficar ótimo, tá. Agora eu estou colocando aqui duas colheres de sopa de bicarbonato diluída em 200 ml de água em temperatura ambiente. Vou colocar aos poucos e sempre misturando, tá. O bicarbonato também ele vai servir para remoção de sujeiras, tá. De roupa ou o que você quiser, até mesmo na limpeza pesada de casa, tá. Ele vai ajudar na remoção de sujeiras e gorduras. Além de também ser um espessante para o nosso sabão. Mas você tem que usar com consciência, porque se você passar do ponto, ele vai ficar aguado e leitoso, tá bom. Agora eu vou adicionar 50 gramas de ureia técnica diluída em 150 ml de água. A ureia, como a betaina também, vai ajudar com que sua pele não resseque quando for entrar em contato com esse sabão. Esse sabão, gente, eu acho que ele é meio versátil, tá. Se você for colocar o ácido sulfônico, a betaina, a ureia e quiser deixar o pH dele 7, 6, você pode usar ele até como sabonete. Só que eu tiraria tanto o bicarbonato quanto a água sanitária também eu tiraria dessa receita. Só deixarei eles para deixar a receita boa para sabonete líquido. Mas você tem que se atentar no pH. Sempre falo do pH. pH acima de 10 é para limpeza pesada. pH 10 para lavar roupas, tá. Um sabão líquido para lavar roupas bom. pH abaixo disso, 7. 1 pH para detergente. E abaixo de 7, 1 pH para sabonetes. E 6 até para sabonete íntimo. Mas aqui no canal eu ainda não fiz sabonete íntimo porque é uma coisa muito delicada para se fazer. Então, até agora a gente não fez. Mas um dia, se Deus quiser, a gente faz, tá. Agora, como eu medi o pH e o pH dele ainda estava alto, tá. Eu coloquei mais 100 ml de ácido sulfônico para ajudar a reduzir o pH do nosso sabão. Acredito que se eu usasse 3 colheres de sopa de soda seria mais fácil de descer esse pH, tá. Então, se você for fazer aí na sua casa faça com 3 colheres de sopa só, tá. Estou colocando aqui 100 ml de ácido sulfônico diluído em 100 ml de água para reduzir o pH dessa nossa receita. Bernardo, o que eu posso utilizar além do ácido sulfônico? Você pode utilizar também o vinagre, tá. Que é uma coisa, assim, mais prática para você usar. Ácido cítrico você pode utilizar. O bicarbonato também serve para baixar o pH, tá. Então, tem várias opções para você utilizar para baixar esse pH. Mas você tem que saber usar cada ingrediente porque cada ingrediente desse faz uma reação diferente na sua receita. Agora, aqui eu tenho 3 colheres de sopa de sal diluído em 500 ml de água. Sempre quando você for colocar tanto sal quanto o bicarbonato, coloca aos poucos e sempre misturando. Se você ver que está começando a afinar, você para de colocar, tá. Para não estragar a sua receita. Por isso, sempre quando eu coloco o sal ou o bicarbonato, eu coloco aos poucos e sempre misturando e observando a nossa receita. Como vocês podem reparar, a nossa receita já está bastante espumante. Isso por conta do ácido sulfônico e da betaina que nós utilizamos na nossa receita. Bernardo, posso substituir por lauril? Pode, gente. Pode colocar o lauril, sem problema algum. Já coloquei a água com sal. Agora, eu vou colocar a essência. Essa essência que eu estou utilizando é de pitanga preta, tá. É muito cheirosa essa essência. Lembrando a vocês que quem quiser comprar qualquer material desse, tanto o ácido sulfônico, quanto a betaina, quanto a glicerina destilada, quanto a soda cáustica, bicarbonato, ureia, ácido cítrico, borax, qualquer coisa para fazer sabão, nós temos o nosso fornecedor, tá, que entrega para todo o Brasil. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado para quem tiver interesse. E também vai estar na descrição. É só entrar no nosso grupo de ofertas que lá você vai ver todos os preços. Agora, gente, vou dar uma acelerada porque eu fiz uma misturinha aqui de corantes. Coloquei corante roxo, corante azul, corante vermelho e corante verde para chegar numa cor parecida, tá, uma cor bem escura, parecida com a pitanga preta. Sendo que eu pesei um pouco na mão no azul. Mas, de qualquer jeito, eu achei a cor super bonita. Só queria que ela ficasse um pouco mais escura, mais puxado para o roxo, tá. Então, se você for fazer, você puxa ela mais para o roxo escuro, mais para o preto e com um toque de azul. Mas, o corante é opcional, tá. E você coloca a cor que você quiser e a essência que você quiser. Isso aí foi só uma brincadeira da live que fizemos, tá. Vou colocar aqui o corante, vou misturar muito bem e agora eu vou dar uma opção para vocês aqui, tá. Aqui eu tenho uma barra de sabão que eu fiz na última ou penúltima receita aqui do canal, tá. Porque a gente quer que esse sabão fique mais grosso. Isso é opcional, tá, gente. Eu estou mostrando aqui para dar uma opção para vocês. Essa live foi completaça. Então, não vamos perder tempo e vou falar tudo para vocês, tá. Então, esse sabão que eu fiz, ele é só de óleo e soda. Eu vou derreter ele, vou até quebrar ele um pouco aqui e vou bater com o mix. Vou derreter ele completamente e vou acertar o álcool dele, tá. Para ele virar sabão líquido. Bernardo, quanto de álcool eu vou usar nesse sabão? Se você fizer partes iguais e peso igual, por exemplo, eu tenho umas forminhas que cada forminha dessa tem 250 ml. Às vezes eu coloco nessas forminhas. Esse aí eu fiz diferente para experimentar uma forma grande, tá. Mas eu tenho minhas forminhas. Quando eu faço das minhas forminhas, eu pego a quantidade total de óleo que eu usei. Vamos supor, eu usei 900 ml de óleo e deu nove forminhas de sabão. Esse é um exemplo. Não sei se daria isso mesmo, tá. Quanto de álcool eu vou utilizar para cada barra que der? Gente, é só pegar os 900 ml e dividir por nove. Vai dar o quê? 100 ml para cada barra. Então você colocaria 100 ml no seu sabão que ele viraria líquido tranquilamente. E é isso que eu vou fazer. Mas aí eu vou fazer a olho porque como eu cortei os sabões totalmente diferentes um do outro, então eu fui a olho até ele ficar transparente. Ficou transparente é porque já virou sabão líquido. Vamos adiantar a receita porque já está ficando grande o vídeo e vamos colocar no nosso sabão. Olha, gente, como vocês podem ver, já estou batendo com o mix. Vou colocar 100 ml de álcool aí dentro e ele vai ficar transparente. Vou misturar muito bem e já vou jogar na nossa receita. Olha aqui, gente, já pulei para a parte do álcool. Vou colocar 100 ml do álcool, 70% na nossa receita. Ele vai ficar transparente. Aí sim, já está bom. Agora é só jogar aqui na nossa mistura e pronto. Ele já dá uma engrossada, tá? Isso aí é opcional. Só fiz na live mesmo para mostrar que dá para engrossar o sabão usando uma barra caseira, tá? Vou agora deixar esse sabão descansando, beleza? Por no mínimo 12 horas e volto para mostrar para vocês o resultado. E o resultado foi esse aqui, tá, gente? Olha que sabão lindo que ficou, ó. Vou misturar. A cor dele ficou bem bonita, tá? Se você quiser fazer a jantar cor, você pode fazer tranquilamente. Lembrando a vocês que eu vou deixar tanto a receita simples quanto essa receita mais complicada aqui na descrição. E para quem quer comprar esses produtos, também vou deixar na descrição o link do grupo de vendas e ofertas. Além disso, também vou deixar esse link do grupo de ofertas no primeiro comentário fixado. Agora, por último, tá, gente? Eu medi o pH desse sabão, ele estava em 11 desde ontem. Eu vou colocar 3 colheres de sopa de ácido cítrico, vou adicionar no nosso sabão para abaixar o pH e também o ácido cítrico. Ele serve como um conservante para o nosso sabão. Bernardo, mas para que você está colocando um conservante no nosso sabão? Gente, esse sabão é feito de amido de milho. O amido de milho ele estraga mais facilmente do que o óleo. Então, é bom você colocar um conservante para garantir que o seu sabão não estrague rápido, tá? Vou misturar muito bem e vou medir o pH e o pH chega a 10, tá? Tranquilamente. Agora, eu vou levantar ele aqui e vou mostrar para vocês como ele fica. Olha isso aqui, gente, maravilhoso. Gostou? Então, curta, comente, compartilhe essa receita com o máximo de pessoas que vocês puderem que isso ajuda muito o canal a crescer, tá? Deixe também seu comentário, nem que seja um oi, para dar engajamento no vídeo. Lembrando também a vocês que quem quer ser membro, é só entrar para os membros que tem um grupo exclusivo comigo para você tirar suas dúvidas. agora, agora vamos fazer o teste de espuma e ver se está espumando bastante. Gente, esse sabão ficou maravilhoso. Então, gente, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, das explicações e espero que tenha sido útil para vocês, tá? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau! Tchau!